olha lá o que? só tem salada ele nem come salada ele nem come salada eu to que nem alface, eu to verde de fome cada cor do alface olha aqui a mãe gostou ta igual alface ta verde de fome fora que você não viu a mãe brigando com ele ali porque ele não sabe abrir o sal olha aqui ele colocou tudo sal na mesa e você tchau? não vai de salada? eu não posso porque? porque se não ele vai sair da dieta ele ta igual tomate ele ta vermelho de fome olha lá mas ta muito diferente olha só gente olha a conta é sua hoje uai filho, é isso ai né Ren eu já gastei tudo que eu tinha porque eu não tinha filha não é mesmo